No Tá Na Hora DF, você fica por dentro das principais notícias do dia. Acompanhe o trânsito na volta pra casa, vê como está a saúde, a segurança, o transporte público na capital federal. O que acontece na sua região a gente mostra aqui, com muita interação, construindo o jornal com você. De segunda a sexta-feira, te espero seis e meia da noite. Tchau.